A Vossa Proteção Não recorremos, Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos de todo o perigo Ó Virgem Gloriosa e Bendita A Vossa Proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos de todo o perigo Ó Virgem Gloriosa e Bendita A Vossa Proteção A Vossa Proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos de todo o perigo Ó Virgem Gloriosa e Bendita Não desprezeis as nossas súplicas A Vossa Proteção Não desprezeis as nossas súplicas